Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Ulfhardt aqui no canal do ZEG Então na última parte nós atacamos aqui a região do clã Esquisito, pegamos mais uma província pra gente Aqui embaixo os esquivinhos praticamente foram aniquilados pelos Reis da Tumba, o que é deveras legal e preocupante Porque ela vai conseguir fazer muito exército pra atacar a gente depois Então eu já quero até começar a montar uma aliança aqui com os anões agora pra valer Porque eu pretendo arrastar eles pra guerra comigo com os Reis da Tumba depois Que aí se eles vieram totalmente em cima de mim, os Reis da Tumba, eu vou morrer, facilmente Então tem que evitar isso tentando trazer algum aliança pra guerra junto Bom, fica aqui você, Contes, pra atacar essa rebelião aqui depois Tem mais três slots no seu exército aí, vamos colocar... Foi mais uma Ix Guarda Espada X temos dois, Arbadeiros também Põe dois desse aqui, um pequeno normal Tá, esse carinha aqui eu tô pensando em colocar ele aqui no altar do rato chifrudo Pra gente defender aqui dessa rebelião que tá aqui, do científico Que nome é um rato Para de cobrar tributo aqui por enquanto, ah não, não dá Que dá muito dinheiro esse aqui Que mais dá pra fazer com o dinheiro Ah, eu com certeza tenho os heróis também que eu tinha que colocar no exército, né Que eu acho que eu não coloquei todos ainda Falta o mago Esse mago aqui Então eu tenho que deixar um slot livre Na verdade dois, que vai faltar, é esses dois aqui Vai faltar ainda o... Aqui, ele tá aqui o sacerdote já Esquecido que eu já tinha recrutado Pode gastar melhor nessa cidade aqui Aqui pode cobrar tributo Mas não dando quase nada ainda Afinal já tem rebelião mesmo Tá, hoje vamos falar sobre a fundação de um império Da data de 0 a 50 depois de Sigmar Após a batalha do Passo do Fogo Negro Os humanos retornaram às suas terras Mas não aos seus velhos hábitos Todos os chefes tribais reconheceram que a humanidade era mais segura, unida do que dividida E eles sabiam que apenas um deles poderia realmente tornar essa unidade uma realidade Assim, em Heikdorf, um ano após a batalha da passagem do Fogo Negro O Ar-Urik, sumo sacerdote do culto de Urik Colocou uma coroa de marfim Um presente dos anões sobre a cabeça de Sigmar E proclamou o imperador dos homens Diante dos representantes reunidos das tribos humanas Antes dele, ajoelhou-se os chefes tribais Que juraram fraternidade um com o outro E lealdade ao imperador Sigmar e ao recém-nascido Império dos Homens Esse momento marca o início do calendário imperial E ocorreu no ano 1 depois de Sigmar No entanto, apesar de toda a conversa sobre a unidade humana Sigmar conhecia seu povo e sabia que seus vínculos com as antigas tribos Eram fortes demais para serem simplesmente apagados Ele também reconheceu que as terras do Império Desde as montanhas cinzentas no oeste Até as montanhas das bordas mundiais do leste E desde o mar de garras no norte Até os cofres no sul Eram simplesmente grandes demais para governar como uma região centralizada Portanto, ele tirou o melhor proveito da situação política E tornou os chefes das doze tribos condos do Império As rebeliões aqui agora, pretendo cuidar delas Tecnologia pesquisada, silos de cereais É confortante para o povo saber de onde virá a próxima refeição quando o inverno chegar Uma entorreina gerada por povoados Que é muito bom, esse aqui é novo Ah não, esse aqui é só atualizado do mod Mas eles estão mexendo nessa interface ainda É um jeito novo de você recrutar magos para o Império Bom, vou continuar pesquisando aqui economias Dessa vez Esse aqui de maculada para toda facção Vai ser muito útil Tem bastante coisa boa aqui As tecnologias novas do Império são muito boas Seu exército só tem calangue Então eu não vou atacar você agora não Traga o sacerdote primeiro para ele ganhar experiência Depois Agora o mago não vai dar para esperar porque ele está muito longe Mas no próximo turno a gente ataca a rebelião Embora eu acho que eles vão atacar a gente primeiro Ataca aqui essa rebelião de Skavens Perfeito, protetor das estradas Esses homens da lei patrulham as estradas e vias do Império Protegendo as crianças, viajantes e mercadorias Aprende de magos Humanos que nascem com talento para magia são perigosos e temidos Semente do Renascimento Comer uma semente desde a pequena bolsa de couro de troll Considerar o usuário habilidades regenerativas Meirinho já li, burguês safado também Coloca os amarros do caçador aqui agora Essa ferramenta tradicional de caçador consiste em um laço de arame Se o homem resiste, ele aperta, cortando a carne Aí pega os inimigos ao alcance, que é muito útil Vou anotar meu speed level aqui Engenhoso Renda de comércio mais 15% Bônus para produção de recursos mais 10% Jorek é um engenheiro qualificado Capaz de encontrar e utilizar os recursos da disposição da melhor maneira possível Então meu amigo Por favor, ajuda nós Inclusive eu quero mandar aqui depois Um herói para cá, sei lá Um exército Para explorar essa região aqui Porque ainda tem uma facção do Império que fica aqui Que é a facção de Sudemburgo E seria muito bom se a gente conseguisse Agora na verdade está funcionando Dá para você despertar daqui Eu acho, né Não sei se está funcionando Meio que um sistema de recrutar senhores dos vampiros A gente pode testar um depois Vamos melhorar essa cidade aqui Para construir guarnição Estrada Melhor a estrada, sempre bom Aqui tem que deixar nível 4 Então não dá para fazer nada ainda E acho que é isso Cada conde seria soberano em suas próprias terras Sujeito apenas às leis e editais que o Imperador fez para o Império como um todo As terras tribais tornaram-se as 12 grandes províncias do Império Originais A Larique, o Louco, um ferreiro-anão Forjou 12 grandes lâminas chamadas de Prezahunas Para cada um dos chefes tribais que juraram seguir Sigmar E que se tornariam os primeiros contos do Império Os anos do reinado de Sigmar foram um tempo de paz E grande crescimento intervalo para o Império Sigmar decretou a construção de duas grandes estradas A primeira de Reikdorf Agora chamada Altdorf A Meneheim E a segunda de Altdorf A Nun Ao longo das margens do rio Reikdorf E daí para se juntar a velha estrada Anã em Everland O Imperador esperava que as estradas e os rios juntos Servissem como amarrados para unir as tribos entre si E inibir suas tendências centrifugas naturais de se separarem Vem a rebelião Só calanguinho Coloca treinamento aqui Para dar experiência para a galera Só mata esse calanguinho Vai ter outras batalhas para você Agitador Suas habilidades englobam panfletagem agressiva Discursos inflamados e leve perturbação da paz Nem os senhores normais desse aqui tem montaria Seria legal se tivesse Bom, aqui embaixo a gente tem essa facção aqui de homens lagarto Que dá para eu bater, né? Vem para cá, Marcos A gente vai atacar esses skis aqui O Sr. Skrook Provavelmente ele vai tentar atacar a gente, na verdade Mas vamos lá Dá para atacar com esse aqui, na verdade O Warnexel está pequeno O Exército está fraco Eu vou atacar com esse Kondos aqui mesmo Vamos lá Vou lutar Vamos lá, botar nossos heróis Para brincar um pouquinho Ok, não temos magia aí desse exército Quem sabe no futuro Quando chegar o nosso carinha, né? Vamos colocar Eu acho que eles vão tentar juntar os exércitos, né? Porque os do Skrook, altericamente, é um dos mais fortes Então fica aqui vocês Bateria de foguetes fica aqui Mas a gente pode ficar aqui na frente Porque eu acho que eles vão ficar invocando ratos mais de vocês Então por isso que vou deixar o Rex guard aqui De jeito para ajudar a defender Capitão e sacerdote vão avançar juntos Os pingardeiros aqui Fica dois de cada lado Meu mestre engenheiro Fica aqui Meus arqueiros Fiquem aqui As pingardeiras também Sem motos caramuça Meu general aqui no meio Para acertar o Skrook Espadachins Pode ficar aqui Protegendo também A galera aqui Do arco de flecha e tal Começa Mas eu já era que vocês iam começar do outro lado Combina os corredores do turco Que são mais chatos Não tem problema Eles vão querer vir para cima de mim Inclusive eu acho que eles vão invocar os ratos aqui Nas laterais Porque eu deixei muito exposto Essa galera aqui Mas os corredores do turco Vão tomar muito tiro Quando eles invocarem Explode a cara desse sato aí Pegar o alcance pode atirar Já sei que tem um morrinho aí Mas desce bala quando possível Só dar mais um tiro naquele grupo ali Antes de atirar no outro Aí Mudaram o primeiro Agora eu tiro no outro Aí bala neles aqui Demorou muito já Já era para estar atirando Quando eles apareceram Quando eles apareceram Já era para estar atirando Aí vocês vêm para cá Sacerdote Vamos lá na frente Segura para não ir te morrer o saco Pega aqui o topinho desse morro Vem cá Vem cá Riggs guarda Vou mandar aqui uns piqueiros lá na frente Pode mirar no senhor Pode mirar no senhor Skrook Capitão vai lá na frente também Tossei um pouco aqui essa galera Dar um tirambaço aqui nesse senhor da guerra Tomei alguma magia deles ali Vamos lá Vamos lá Riggs guarda Todos de vocês ali Tá pode tirar aqui nas laterais aqui dessa Deses keys aqui Pera aí que eu vi que o meu sacerdote tá apanhando muito Provavelmente o Skrook tá brigando com ele É isso mesmo Derruba ele aqui Dá uns tirambaço aqui agora O Skrook tá quase morto Pode ser fora Riggs guarda Pega essa galera aqui Todo mundo é senhor da guerra aqui agora Pera aí Pera aí Os pingardeiros são mortais Eles estão na posição boa pra atirar E esses morrinhos que a gente tava aqui é excelente pra atirar Bateria de foguetes aqui também Olha a estrela que ela faz Matou 600 Absurdo velho É muito boa essa bagaça Inclusive eu devia estar com esse carinha aqui Repondo a munição dela pra ficar mais roubada ainda Só que agora já passou né Então Acho que eu não vou conseguir perseguir muita gente Não Porque tem muito que ficou vivo ainda E tem o exército do Skrook do lado de fora da cidade Só tentar perseguir esses dois grupos aqui Que eu mandei a cavalaria agora Já não deu aqui Esse aqui até dá Ou não Nem parece que a velocidade A diferença de velocidade deles é 20 Aí já atrapalhou a fuga deles aqui 17, 15, 11, 10, 9 Aí foi Ok, eu vou ocupar essa região aqui É claro que eu não vou liberar a facção de homens lagartos Nossa, tinha outro exército do lado de fora ainda Ah, ele tirou os dois né Ok, deixa eu ler aqui os eventos que apareciam agora Porque tava passando um caminhão aqui Tá, roubei a poção da força O negro licor viscoso desse frasco de vidro É uma poção da força Que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano Pesticida Mesmo em posse de seu cajado pavoroso que espalha doenças Skrook está destinado a sofrer a punição suprema Derrotou o Sr. Skrook Imune ao desgaste provocado pelo pântano Ordem pública menos 5 na província inimiga local Ok, a hostilidade aumentou Ganhamos os níveis aqui Afinal, estamos cheios de heróis pra ganhar nível agora Um rajada de fogo Interessante Aljava de Akshi São duas habilidades que dá dano Na análise aqui, ela dá Recarregar mais rápido as flechas, aparentemente, pros aliados Parece interessante Só que eu quase não vou usar arqueiro Mais vingardeiro esse exército 10% de resistência Atacos à distância Para os aliados ao alcance Que não estão combatendo corpo a corpo É muito útil pra nossa... Meu mouse fica clicando sozinho, né louco Muito útil quando você estiver brigando contra uma unidade de projéteis Alcance mais 2 para todas as unidades de projéteis Engenheiro de combate Ah, parece que aumenta o dano da artilharia e a munição Eu não sei se equipou esse rifle de repetição Eu tô achando que não Teoricamente equipou Parece que ele tá com o trabucão ainda Renda de comércio aumentada Alcance de movimento Linha de visão de campanha Perfeito Sacerdote Coloca a repor tropas Reposição é sempre muito importante Ah, na verdade não é da província do Despertar ainda não É dessa aqui Agora a gente pegou a província inteira E a corrupção escape vai sumindo do mapa Do jeito que a gente gosta Agora eles têm essas 3 studs aqui ainda Não sei se são só as 3, mas eles têm 3 A chacoa pode ser que fique vulnerável se eles atacarem dessas cidades aqui É melhor fortificar ela agora Decreto aqui a gente coloca crescimento E aqui eu tenho que no próximo turno construir a guarnição Porque senão vai ter rebelião de novo Quer dizer, vai ter rebelião de qualquer jeito Mas com a guarnição eu consigo defender E aí a gente vai pra cima dessas 3 cidades E depois finalmente matar aqui o Luthor Harpon A paz e o bom tempo trouxeram colheitas regulares E eventualmente uma população em expansão Os novos imperiais limparam terras E lançaram as bases para novas vilas e cidades Às vezes sobre os restos de seus campos tribais fortificados Outro que sobre novas terras intocadas Espera o caminhão subir aqui Interceptação, só matar Não tem segredo Os Thaleutens descobriram uma vasta cratera no meio da grande floresta Na qual construiram sua cidade principal Talabheim Os brigões fundaram Averheim e Strassen como postos comerciais fortificados E eventualmente em Averheim Os contos de Averlande construíram sua grande fortaleza Que nunca caiu Middenheim ficou rica como a capital religiosa do império Pois Urik era a divindade preferida de Sigmar Muitos imperiais tentaram agradar o governante Fazendo doações para sua religião preferida E no sul, Nun sustentou o comércio ao longo dos rios Para os anões das montanhas das bordas mundiais Depois da chegada da paz A cidade ficou tão poderosa e rica Em comparação com o resto da província Que ficou conhecida como Windsor-Nerlande Que os contos de Wissland acabaram mudando Sua sede de governo para lá De sua antiga cidade de Pitteldorf 50 anos depois de ascender o trono O Sigmar anunciou sua abdicação aos condos reunidos E aos sumos sacerdotes dos vários cultos Também se favorosa foi destruída Por quem? Deve ter sido a Kalida de novo Esparada da batalha Esparada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos Sempre observem o quão fácil é empunhá-la Ah, eu acho que vou mandar você aqui para baixo Agora para você bater nessa galera aqui Ah, o Terrellin está vivo ainda Terrellin, malandrinho Bom, deixa eu conseguir a guardação que eu falei aqui, né Muito importante Aqui vamos colocar Liderança Que a galera não vai correr tão fácil Pra você, Kalara Pode pôr velocidade Paladino Saqueador experiente Não Põe cá, seus inimigos Inquisidor Coloca Pô, esse esse global é muito bom, hein De graça, assim Deixa eu ler, na verdade, o negócio O Inquisidor anda com diversas relíquias abençoadas Para guardá-la contra ataques arcanos Mas aparentemente nenhum equipamento, né Porque eu não coloquei Põe o cutela de bronze Essência magia Repõe vida Ativa se estiver em corpo a corpo Desativa se a liderança estiver baixa Muito bom Enquanto ele estiver ganhando Enquanto ele estiver com bastante vida Com liderança Aí ele consegue É, é só votar a coroa do comando Aí já combo os dois Aí ele nunca vai ficar com liderança baixa O saco agora é passar aqui no meio dessa província Tomando atrição Vou ficar em saquear mesmo Para eu conseguir passar aqui Porque senão ninguém merece Para de cobrar atributo aqui por enquanto Vim pra cá Próximo turno é muralha na torre das estrelas O Itza está tudo certo aí Acho que esse cara não seria tão maldito De tentar atacar a minha cidade Agora, né Quero saber que ele tinha vindo pra cá E quando eu estou lendo a história Eu não estou lendo pra tela Então, eu descubro o que aconteceu depois Estou precisando de estradas aqui embaixo também Aqui já tem Estou precisando de estradas Infelizmente os caminhões são demais Só mais uma frase do Sigmar aqui Para continuar a história Meu trabalho é que está concluído O império é próspero e unido E em suas boas mãos continuará sendo Mas tenho um trabalho que devo terminar Uma tarefa que ainda não foi concluída E devo devolver o Galmaraz ao seu criador Com isso, o primeiro imperador colocou sua coroa em mesa Pegou uma mochila Colocou o Galmaraz no ombro E saiu pela porta para o destino final desconhecido Assim, Sigmar partiu das terras de seu império Para a perplexidade e tristeza de seus pares De uma maneira que alguns compararam Com o temível deus guerreiro da raça Anã Grimnir, o destemido Ele emergiu das florestas para as planícias do leste Onde estava ladeado por um lobo Um acesto de cabeça cinza E um javali imponente Com presos de ferro preto Enquanto Sigmar subia as colinas orientais Seus olhos sombrios se fixavam Nas montanhas da borda mundiais Os aliados bestiais do grande senhor Que mané, essas tropas, minha filha Eu vi que ele é aliado dos lagares Vou ter que tomar cuidado nisso Não vou poder declarar a guerra neles Sigmar desapareceu no oriente Parando uma vez para contemplar suas grandes obras E se orgulhar de tudo que havia realizado E ainda mais por saber que a glória de seu povo só aumentaria Eles não precisavam mais de sua orientação terrena Nem de seus herdeiros também Pois a terra e a unidade que ele criara Eram maiores do que qualquer homem em qualquer dinastia Pertencia às pessoas para as quais foi feito E seria guardado por sua força E seria guardado por sua força Existindo eternamente em suas mentes e almas Só para não cortar no meio aqui Vanhal chega mais perto Você ajudou o Vanhal a apelhar diversos campamentos De contrabandos e galeões ancorados Ao longo da costa dos vampiros Nossa, eu fiz sem querer a missão de novo Eu nem lembrava que o objetivo era isso Logo não tardou até a expedição despertar A atenção do chefe dos braços direitos do rei dos piratas Contudo, Alistar, o rubro Ainda não deu as caras Após interrogar, empalar e decapitar Diversos almirantes vampiros Enviados para combater a expedição Hertwig enfim descobriu a localização do esconderijo do alvo O despertar O antigo povoado litorâneo dos mortos Segundo rumores É o lar do próprio rei dos piratas Achei que você que era o rei Luthor Tá, então tem que ler aqui agora, né Esse aqui eu já tinha lido É, esse tá aqui mesmo Despertar rude Hair Doctor ainda é movido por um forte desejo de destruir a criatura da noite A qual ele se refere como Alistar, o rubro Após observar Hertwig matar dezenas de vampiros Ficou claro que ele não sente prazer com isso Entretanto, ele exerce os deveres dos inquisidores Como se tivesse nascido para tal Como o verdadeiro Van Hal Apesar da minha enorme curiosidade Desisti e não fiz mais perguntas sobre a história desse homem A quem eu hoje chamo de amigo Não parece haver tempo para isso De todo modo, Hair Doctor exige ação contra o despertar E logo Aqueles que conhecem a área afirmam tratar-se dos restos de uma antiga colônia instituída Muitos anos atrás Mas que foi deixada assombrada, abandonada e tomada de mortos vivos A história do local é praticamente desconhecida Mas Hertwig está convencido De que só as ruas sinuosas e catacumbas profundas Abrigam a criatura que ele almeja destruir Um ataque frontal a este lugar deve ser perigoso Mas eu sou um homem de palavra E Hair Doctor garante que está muito perto de atingir seu objetivo Então a gente tem que conquistar o despertar agora Um dos objetivos era conquistar a Itza, que era o da Kalara Ah não, erguei o Lago Esmeralda Agora a gente tem que pegar o despertar Provavelmente cada um deles termine com você tendo que pegar uma cidade importante Coloca defesa corpo a corpo Estou tentando melhorar essas statuses aí que é horrível Coloca aqui Então acho que eu vou mandar esse carinha aqui Vire aqui Vire aqui Atacar os Skavens Ele vai me ajudar bem mais fazendo isso Guarnição aqui? Eu não tinha colocado a guarnição aqui? Ah não, foi no Altar aqui Puts, pior que não, não vai dar certo Tem que construir aqui Três turnos Vou demorar três pra construir Vai ficar bem apertado a situação aqui Bom, não parece que você tem nenhuma presença militar aqui Pelo que tá falando A guarnição do despertar tá com 15 Acho que dá pra atacar sim Tem algum aliado? Não Então, Luthor Harkon, chegou a sua hora É, tá bem fácil essa batalha, pra falar a verdade Só tem quatro infantarias pra matar O resto é projete, esses dois vão se matar Eu vou só resolver É um cerco desnecessário pra ser lutado A hostilidade aumentou Ah, eu tava chegando aqui, eu quero despertar, né? Mas é aqui em cima Ah, o exército do Luthor Harkon tá mal fraco Dá pra deixar isso aqui mesmo Que aí já tem a ferraria depois Coloca a liderança de novo Pro anão, coloca armadura Para de cobrar tributo aqui por enquanto Acho que aqui eu vou recrutar um carinha Só pra cuidar da cidade quanto isso Talvez um sacerdote dessa vez Queria muito um general inquisidor, né? Mas aí o monge, como eu disse lá pra vocês Sabe-se lá quando que vai voltar a funcionar, né? Como e quando Eles eram todos os seus herdeiros Que pegariam seu manto e governariam a terra em sua ausência Erguendo seu poderoso martelo Em homenagem ao espírito indomável da humanidade E em louvor ao Urik Que em sua benevolência lhe concedeu a vitória Sigmar ofereceu um último adeus Às pessoas que ele tanto amava E assim voltou-se para seu destino Sem outro olhar para trás Ele havia atingido o clímax do caminho do lobo de Urik Sua recompensa agora estava diante dele Conquistado através da força Derramamento de sangue e heroísmo insuperável Tomar seu lugar de direito na eterna companhia dos deuses Erguendo seu poderoso martelo Em homenagem ao espírito indomável da humanidade E em louvor a Urik Que em sua benevolência lhe concedeu a vitória Pera, você já li Como eu só repeti o texto do nada É, acabou esse capítulo aqui Quando ele vai tomar seu lugar de direito Na eterna companhia dos deuses Então na próxima parte Eu vou falar sobre uma era de conquista e prosperidade Mas para essa parte A gente para por aqui na história do império Tá bom? Sempre tento ler um capítulo por parte Para ficar bonitinho Eu poderia botar você no cavalo Para dar investida com a Higgs guarda Mas por enquanto não Coloca esse aqui em manter a linha Que aí você dá a bonde de defesa corpo a corpo Para a infantaria que estiver lutando junto Aparentemente você já alcança a cidade aqui De Shilanhuapek Aí Rik te garra de novo Conseguiu nem montar exército o bichinho Tadinho Oferenda de Hodgik Ixi, mais uma missão que fiz sem querer aí Após o ataque bem sucedido a Shilanhuapek Hodgik desapareceu Ele voltou poucas horas depois Dizendo que havia saído para reunir os restos mortais dos soldados dele E realizar os devidos ritos dos fúnebres Essa era uma maneira de pôr um ponto final A perda de seus guerreiros Ele te agradece por ter possibilitado isso Ajoelha-se E lhe apresenta uma espada Uma espada ornada Ela foi retirada do corpo do guarda-costas Mais confiável de Hodgik Abatida na emboscada Aceitar a espada Angústia de Languile Recusar a espada Jurado ao Fihart Velocidade para a infantaria Pergaminho de Aramara Pergaminho de Aramara Pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso Que preenche a mente dos inimigos Com imagens de seus piores pisadelos Catraieiro Os catraieiros ganham a vida Transportando pessoas e mercadorias Pelos rios do império Por um preço módico, é claro Hostilidade aumentando O final feliz Iktigarra pode ter sido completamente derrotado Mas ele retornará em breve Com o plano ainda maior Maior, mais cruel e provavelmente motorizado Cuidado Derrotou o Iktigarra Agora temos mais reservas de ventos de magia E mais taxa de pesquisa Jurado ao Fihart Enfim, alguém que merece a confiança de Hodgik Ele sempre será leal ao mestre da caça Beleza Alvo de duque tudual O passado tem um hábito incômodo De voltar para cobrar os outros Defesa pessoal, mais 5% Chante de sucesso de emboscada, mais 10% Ok Ahn, coloca Pode pôr aqui Mais munição e velocidade Quem mais subiu de levo? Coloca aqui Armadura Aqui pode construir Uma escavação de ferro Não, não vou construir nada não Porque eu preciso do dinheiro Calma aí Aí O despertar tem 20 Nossa, olha as áreas do Luthor Que tristeza Ah, eu tenho que ler o texto aqui do Hodgik também Pera, mas eu fiz todas as missões aqui de uma vez só Foi as duas aqui eu acho que agora Eu só tinha lido até aqui eu acho Deixa eu ver Bom, caso eu não tenha lido até aqui eu tenho esquecido Gente, vocês por favor pausem aqui e leiam a parte 2 Vou ler a parte 3 e a 4 Bretoniano sem lar Após vingar a morte dos homens dele em Chilanguapec Tendo percebido cada vez mais, Hodgik carrega um grande ressentimento a respeito de algo mais profundo Até agora, tudo que ele revelou é que há pessoas, no caso de Anguili, de onde ele vem, que preferem vê-lo morrer a regressar com vida Porém, criei um respeito grande demais pelo sujeito para simplesmente perguntar sobre um passado aparentemente complicado Afinal, muitos aventureiros incautos vieram buscar riqueza neste lugar Por um motivo ou outro, e a maioria deles subestimou o terror que é a lustra Os galeões que surgem incessantemente nas colônias do novo mundo Sempre trazem tolos gananciosos e desajuizados do velho mundo Todos desbravaram a perigosa travessia do grande oceano Pela oportunidade de saquear cidades as quais eles mal sabem se existem de fato Fatalmente, esses aventureiros acabam virando comida de lagarto Mas não, Hodgik Talvez ele seja, sim, um desses tolos gananciosos Mas por ter enfrentado e sobrevivido aos homens lagarto É... não, por ter enfrentado e sobrevivido aos homens lagarto Hodgik certamente é um guerreiro que seria muito valioso para nós, independente do passado O herdeiro desfavorecido Ordenei que a expedição marchasse até o brejo doente para ajudar nosso amigo Hodgik Ele afirma que lá interceptaremos os assassinos que querem matá-lo, antes mesmo que possam se preparar Certa noite, enquanto acampávamos na viagem, Hodgik me chamou para conversar a sós Em um tom profundamente triste, ele revelou que o senhor Tudual, o homem repulsivo que ordenou a morte de Hodgik É o duque de Anguili, sua terra natal Porém, o mais chocante de tudo é que esse duque, na verdade, é o pai de Hodgik Então Hodgik é o príncipe de Anguili Ele então explicou que é um herdeiro deserdado Pois o duque Tudual o enxerga como ameaça para o sucessor que ele deseja O irmão mais jovem de Hodgik Agora ficou claro porque Hodgik veio para cá com uma guarda pessoal tão precária O duque Tudual enviou o próprio filho para Lústica com a desculpa de que esse deveria se provar Mas na verdade estava torcendo para que ele morresse Pelo visto, o duque subestimou tanto a habilidade de Hodgik Quanto a vontade que ele tem de viver Garantir a Hodgik que ele não tem nada a temer E juntos eliminaremos esses pretensos assassinos Caramba Gostei, eu tô achando legal a história dessa galera aqui, velho Então eu tenho que deslocar qualquer personagem para o brejo doente Tá, eu vou acabar indo para lá mesmo Então eu vou cumprir Mas vai faltar só do anão mesmo Tá, aqui acho que não vai dar tempo de construir A guarnição, hein Uma hora você consegue chegar no exército Vamos lá, maguinha Eu boto fé Vai pedir paz Que tá tomando um piau Até poderia já ter atacado ali a cidade do despertar, né Esqueci desse detalhe Então o Harkon fugiu Que é bom, porque aí eu posso atacar só a guarnição A guarnição do despertar é mais fortinha Do que a gente tá com aqui embaixo Não tava confundindo a cidade Eu achei que era o despertar aqui embaixo Seria bom também fazer amizade com as facções bretonianas Que tem ali no deserto Afinal, cada acordo comercial já me dá muito dinheiro Eleitor promete ajuda Tá, ok Mesmo texto de sempre Tá, onde que tá tendo rebelião? Alternato de fruto Bom, agora eu tenho guarnição aqui Então se o Suzuki quiser brigar Tá ótimo Aqui eu vou ter guarnição no próximo turno Acho que eles não atacam antes disso Bom, pode melhorar aqui Pode até voltar com o barato que bota agora Vamos aqui pro despertar agora Atacar essa galera Já que o Luthor Harkon deu no pé Tá, esse aqui eu vou ter que lutar Então vamos salvar aqui Bora lá enfrentar o Sangreari Ok, então vamos lá Atirando essa torre aqui Subam aqui Você chega perto aqui Vamos lá, dominar o muro Aqui você conseguiu acertar aí, Torre Tá, na minha galera de hipogrifos aqui Eu acho muito solado esse negócio De você ter que ficar se escondendo Bem no cantinho do mapa Pra não ativar todas as torres do mapa Mas fazer o que? É isso ou perder a maioridade inteira de graça Porque você não quer ficar tomando tiro De uma torre de graça Tipo no Atila Quando você invade uma cidade Você não precisa ativar todas as torres Quando você tá invadindo Aqui não tem como fugir disso Ou você esconde no canto Ou você ativa pelo menos 4 torres Gratuitamente aqui Os inimigos estão atirando no meu canhão Vou deixar a galera aqui na frente Atirando um monte de coisa do Marcos aqui Bombas e afins Vamos parar de atirar quando a gente subir na muralha Que essas bombinhas aí pra herói Tá que aparelha pra caramba pra subir Calara Pode subir aqui também Onde você conseguir aí É bom que eles gastam bastante munição Tentando acertar meus heróis Faltam muitos Só mais um tiro Vamos lá Eu acho Não Tá, mais uma saravada e mata Pronto Beleza Beleza Derruba essa par da muralha aqui agora Chega dessa gracinha aí Traz aqui um grupo de montantes Pra dar uma força Dá um tiro de arco de ambar Nessas sirenas aí Não tem como Não, tô muito perto Esse aqui tem como Vamos lá Fuxa esse arco aí meu cara Tira ambaço Isso aí Matou duas Double kill Kill Agora tá na hora da gente fazer chover flechas nele lá Pra ser vingado dos projetos que eles jogaram na gente Né Essas bombas que eles jogam mais matam as unidades dele do que as nossas Na verdade a gente nem usou a habilidade que eu pedi né Só deu um tiro normal aquela hora que ele matou três manchis Vem pra cá vocês Na verdade vem pra cá vocês Eles tem muito monstros lá Vem aqui o grupinho lutando Eita, cai a muralha aqui É o bug clássico aqui embaixo da muralha né Pra quem nunca tinha visto aqui ó Quando você olha embaixo da muralha com as sirenas Um monte é uma penada aqui literalmente embaixo da terra Porque elas não desaparecem Assim como aí embaixo da terra Escondidas Quer dizer, meio escondidas né A presença dos meus arqueiros estão quase já uns arqueiros de Elfos Nobres Vamos matar aqui essa guardas profundezas Mas vamos pegar o que está lá embaixo Desce lá, abaixo desse espectro de artilharia Eu vou pegar um buff pra galera aqui Dei buff pra galera aqui Eita, decapitou o carinha aqui, mano Tá chegando o apoio aí já Na verdade o apoio que vai vir mesmo é esse aqui Vem Paladino e Inquisidor aqui pra dar uma força Calara e Marcos Finaliza aquele cara ali pra mim Headshot, caiu, morreu Muito bom, velho E ainda consegui pegar um Um take de câmera muito bom ali dele atirando Tenho maior satisfação que além de você ganhar uma batalha Você conseguir filmar ela devidamente Como é que você perdeu toda a vida mesmo? Que eu não perdi... Eu perdi alguma coisa? Quer dizer, além de você ter perdido toda a vida O que aconteceu, velho? Parece que você tá tomando muito fogo amigo Não é possível que morreu tanta gente assim Agora sim, tá vindo um apoio pesadíssimo aí Nem precisou falar a verdade Acabou a batalha Olha os cadáveres inchados ali Ah, eu acho que explodiu um cadáveres inchados Pode ser É bem provável, na verdade Eu vou mandar os meus heróis, né? Porque se você mandar uma unidade Vai morrer muita gente Só tem um ali, né? E o cara não derrete Só pra ter a chance de ele explodir Não vai ter coisa Só uns heróis chegarem ali E encostarem nele Que acabou Ou ele vai derreter quando a gente chega perto Tá ali Ok, eu não perdi os montantes Mas foi isso mesmo aqui Que eu tava vendo que o cadáver inchado matou 71 Então foi todos aqui desse montante Mas tá tranquilo Vamos ocupar aqui Dilema de Hertwig Após a sua ofensiva contra o despertar Hertwig desapareceu da expedição subitamente Você procurou por dois dias E o encontrou na cripta de uma mansão na velha cidade Ele está em silêncio Observando o cadáver decapitado de um vampiro Com uma estaca no coração Ao lado dele está uma cabeça cortada De cabelos ruivos como fogo Você se aproxima Mas o inquisidor não reage a sua presença E fala como se estivesse em um transe Afirmando que finalmente conseguiu O que ele buscava na ilustria Hertwig Van Gaal Chegou uma encruzilhada na vida Ele pode enfim aceitar o chamado Da linhagem dele Ou continuar a ser o médico Que sempre quis ser Qual é o seu conselho? Aceitar a linhagem dele? Nossa! Tá corpo a corpo mais 12 Recidência global 10% Lideras do inimigo menos 5% Chamada do caçador Caça inimigos Médico Mais 15% de vidas Tempo de recuperação menos 3% Taxa de reposição mais 5% Chamada do caçador E remendar Pô velho É legal ter um suporte no exército E ele claramente não gosta de ser Um inquisidor Ele só fez isso meio que por obrigação Se eu não deixei passar nada da história Então eu quero um médico lendário Enquanto houver guerras e feridas O talento de salvar vidas Que Heartwig possui Sempre será essencial Ícone da maldição de ferro Esse item encantado Feito com a bala de canhão Que matou o famigerado Necromante Gabriel do Morte Confere ao portador Vantagens quanto com os projéteis Das máquinas de guerra Suplementos imperiais prontos Ah, lá vem mais um exército Semigrifo de alabarda Seria bom, hein? Seria bom, na verdade Se desse pra eu ver o que eu tenho No momento Bom, o tanque a vapor Seria muito interessante de ter aqui Ele poderia ser bem útil Vou pegar o do tanque a vapor agora Um presente para a Hair Doctor Após o assassinato de Alistair e o rubro O Hair Doctor conseguiu deixar pra trás Os traumas do passado E assumiu um papel de liderança Na expedição Como prova de gratidão Você entrou em contato Com uma amizade de Altdorf Integrante do culto de Shaila Para obter um especialíssimo amuleto encantado Digno das notórias habilidades médicas De Hair Doctor Ok, Lágrima de Shaila Essa esmeralda verde bela Foi incutida com os feitiços regenerantes Poderosos do culto de Shaila Tá, obviamente que eu vou deixar com ele Nada mais justo Cadê? Cadê? Aqui é a Lágrima de Shaila Pode colocar pra você aí Não tem problema nenhum, meu querido Põe liderança aqui pro paladino Põe aqui mais vida Põe guarnição Vou deixar o negócio de ordem pública Por enquanto Pô, fica uma célula pra você recuperar o exército aí Agora tem um ter que cavar por aí pra recrutar 550 de manutenção Aí machucou Ele é de infantaria Pelo que eu tô vendo O símbolo da espadinha Esse símbolo aqui Bom, só tem infantaria Tem dano perfurante O último slot que tem aqui É do mago Poderia trocar um caçador Talvez Vou trocar aqui no mago Mas se bem que depois Acho que vem o regimento renomado Não, acho que só aqui no final Que vai vir esse regimento renomado aqui Furo do imperador Então eu vou deixar um aqui nesse exército E o outro fica no do Marcos depois O que é mais forte Perfeito Tem que fazer um estrago aí Vai ter rebelião aqui Acho que eu já tinha lido toda a história do Hertwig Ah não, falta essa aqui Um dos nossos No tempo em que passei ajudando o Herr Doctor Acabei por conhecê-lo bem E descobri que ele é fruto de uma história trágica Não muito diferente da minha No começo da vida Hertwig foi médico em Outdorf E buscou distância em nome de Do nome Van Hal Por odiar suas conotações Ele pouco se importava com os inquisidores Preferindo dedicar sua vida A prática da medicina E a sua amada noiva Matilda Certa noite um cadáver ruivo Foi levado a sua ala Com uma misteriosa estaca Enfiada no coração O jovem ingênuo médico Retirou a estaca durante o exame E acabou por encontrar a criatura Enterrando as presas No pescoço de Matilda Ele enfrentou o monstro desesperadamente Antes que ele fugisse Mas já era tarde demais Para evitar que Matilda Se levantasse dos mortos Ele não teve escolha Enfiou uma estaca no coração dela E arrancou a cabeça Tomado de angústia e pesar Van Hal sentiu que não tinha escolha Se não dedicar-se A destruição das criaturas da noite Agora que o vampiro ruivo Que matou sua amada e está morto Ele é grato pela minha ajuda E orientação E vai servir a expedição Indefinidamente Ok Muito bom Ah, e teve um negócio também Na última parte Que eu esqueci de comentar Que a gente recebeu a ajuda Do Golden e do Félix Mas como eles não chegaram ainda Teoricamente Chegaram, mas não chegaram Aí não podemos recrutá-los Infelizmente Provavelmente vai aparecer Algum exército agora De algum senhor importante A gente tem os homens lagartos Para tentar impedir a gente Igual foi outra vez E eles sempre aparecem Perto do Marcos Se eu não estou enganado Apenas que apareça perto De alguma cidade Se tiver muralha Já está ótimo Dá para matar Acelerar aqui Essa galera aqui Que o Clampest Está pegando Literalmente migalhas Para tentar sobreviver Perdão Melhor para fora Que para dentro Já dizia minha mãe Se não lembro Se eu sou minha mãe Ou minha avó Que me dizia isso Mas enfim Uma das duas Deve ter sido minha avó Que disse para minha mãe A migração Chegaram muitos refugiados Na nossa fronteira Requisitando proteção Contra as grandes ameaças externas Vamos deixá-los Adentrar o território Ou iremos expulsá-los Desaparece Minha ordem pública Está horrível Fatores coloniais Essa sociedade anônima Se os ventos do comércio Foram favoráveis Provavelmente deixará Tantos administradores Quanto acionistas Podres de ricos Amém Ok Ok Se eu não escroke de novo Você mano Peraí Acho que eu ganhei uma bandeira agora Resitência tá aqui Da distância Resitência física Pô coloca pros Padachinhos aqui Filhos de Sigmar Já são sinistros Imagina com esse negócio. Audaz, se divido no Echo Vargen, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bandeira da defesa, a malha trançada que adorna essa bandeira tem o poder de parar quase tudo que cruza o seu caminho, até mesmo a bala de canhão. Ae, a gente vai ter que testar, né? Ae, finalmente você chegou no exército, meu caro. Senhor! Lançado general! Obviamente que não é o Magambar que encantou o arco do Marcos, né? Mas legal ter ele. Efeito constante de resistência e ataques à distância para o nosso mestre engenheiro. Vou colocar agora. O mais novo dos mestres engenheiros mostrou um desejo... É... Burn and Zard personally tried out... Uma paixão de testar as suas últimas invenções no campo de batalha. O mais velho dos mestres engenheiros viu muitas falhas no seu tempo para saber melhor que ele não deve ir no campo de batalha, no caso. Tá aqui, pode conseguir um negócio de fé agora, que eu falei. Os mestres são fortes! Os mestres sempre se encontram no final. Coloca o ataque corpo a corvo para o sacerdote. Já dá para alcançar aqui o brejo. É hora de mover. Talvez eu perca um dos montantes nessa resolução automática. Perdi um, literalmente um. Tia 38. A emboscada. Rodrik Langili. Após poucas noites em um acampamento discreto no brejo doente, seus vigias observaram um galeão chegar e liberar um barco a remo com mais ou menos uma dezena de homens. Quando esses chegaram à praia, seus tropas dispararam uma salva de flechas, deixando somente um deles vivo. O sobrevivente agoniza na areia, sofrendo com uma flecha fincada no joelho. Rodrik vai com a espada desembanhada até o pretense assassino, e você o segue. Não agir. Carrasco de prisioneiros. Pare o Rodrik. A gente reduz a manutenção para infantarias corpo a corpo. O perdão é belo e sem ele as pessoas têm dificuldades para seguir com suas vidas. Quem determina a sentença deve balançar o machado. Só assim haverá justiça e selenidade do que necessita uma ocasião como essa. Ih rapaz. Não agir eu deixo ele sozinho e parar ele não deixo ele ir no caso. Eu acho válido. Espera aí, deixa eu ler de novo para fazer o melhor julgamento. O galeão chegar e liberar um barco a remo com mais ou menos uma dezena de homens. Quando eles chegaram à praia, seus tropas dispararam uma salva de flechas, deixando somente um deles vivo. Eu não sei bem porque os caras mataram eles. Podem ser que eles não sejam boas pessoas. Então eu vou deixar o Rodrik fazer o julgamento dele. Vai lá Rodrik. Mandato progrediu. Carrasco de prisioneiros. Quem determina? Esse aqui hoje ali. Bred doente pode melhorar você aí. Estranho já era para ter aparecido. Acho que é o exército dos homens lagartos lá. Abelhão aqui do clã esquisito. Tira esse daqui na verdade. Vou recrutar um carinha aqui só para defender essa região aqui. Pode ser você. Não está muito forte não essa bagaça aí. E aqui pode pôr esse caçador de monstros. Só para ajudar a gente a defender a rebelião. Decreto. Vou colocar o de crescimento sempre. Para melhorar a cidade logo. E passo o turno. A última vez antes de encerrar. Porque o vídeo já está batendo uma hora. Rex Fatal. Quer atacar as colonias do novo mundo. Já estou aqui em cima com o Marcos mesmo. Então vamos lá. Aproveito e já subo ali para ajudar eles depois. Inclusive tem um tesourinho ali. Acho que é dez mil aquele ali. O Leviathan. Dez ou oito. Enfim. Muito útil. O Harcoin é onde eu sei que está sem cidade. Então ele deveria estar se matando em um povoado meu. Mas como ele consegue construir coisas no barco dele. Eu acho que ele não tem esse mesmo comportamento. Enfim. Sobre o brilho da Morslieb. Esses guerreiros estão no coração das terras inimigas. Mas nem tudo vai bem. Apressagens sinistros por aí. Como se a sombra de um deus chifrudo observasse através daquela lua cruel. O exército foi paralisado pelo olhar da Morslieb. Pô, não quero gastar o dinheiro nisso não mano. Esse evento nunca dá nada para falar a verdade. Tinha que colocar uma penalidade nele. Burguês safado. Você alcança o dedo aqui de Tlax. O Dr. Harcoin deve estar escondido aqui. Não, ele está ali em cima. Mas a gente pega ele no próximo turno. Talismã da preservação. É luzente de Talismã da preservação. Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Clampest ali destruído. Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. De 1 e soldados de liderança mais 10% ao atacar. O Exterminador. Skavins são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. Conquistou vitórias sobre os Skavins várias vezes. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após ambatadas várias vezes. Aja notificação meus amiguinhos. Capitão, coloca aqui. Sacerdote, sacerdote não. Mago, coloca magias é claro. É... Quem mais sabe de level? O Horek. Coloca... Isso aqui para aumentar a velocidade da galera de projéteis. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é ler o negócio do Horek. No caso aqui eu tenho que ter o 4 e o 5, né? Vamos lá. Só para eu encerrar. O herdeiro desfavorecido. Ordenei que a expedição marchasse até o brejo doente para ajudar o nosso amigo Horek. Ele afirma que lá interceptaremos os assassinos que querem matá-lo, antes mesmo que possam se separar. Certa noite, enquanto acampávamos na viagem, Horek me chamou para conversar a sozinha. Um tom profundamente triste. Ele revelou que o senhor do dual, o homem repossível que ordenou a morte de Horek... É... Pera, seja ali. Então é só o 5. O príncipe que era mendigo. Que péssima situação para o príncipe Horek. Não tivemos problemas para eliminar os assassinos do duque do dual. Mas só o tempo dirá se esta foi a última tentativa de evitar que o filho dele volte para Anguili. O próprio Horek não parece muito interessado em voltar. Ele disse que não tem intenção de reivindicar o poder sobre uma terra com a qual ele não possui vínculos, já que a selva se tornou o novo lar dele. Eu não tinha entendido essa última peça da história de Horek, o motivo pelo qual o pai quer matá-lo. Simplesmente porque Horek guardava segredo. Agora eu entendo porque, pois ele considera isso uma grande vergonha. Embora Horek seja o filho mais velho, a mãe dele era uma camponesa e concubina do duque do dual. Ele temia que não teria mais filhos, então assumiu a paternidade de Horek e o adotou. Porém o inesperado aconteceu. A esposa legítima do duque deu à luz ao irmão mais novo de Horek, que acabou sendo preferido. Na verdade está escrito preterido, mas acho que é preferido. O príncipe Horek ainda é o herdeiro oficial do Ducado de Anguili. Enquanto ele estiver vivo, já se espera que o duque do dual continue a enviar assassinos para eliminá-lo. Como sempre temos que estar atentos. Bom gente, então é só essa parte por aqui. Então se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Ulfhart aqui no canal do Zang. Até a próxima e falou!